Se você está com baixa estima e quer um visual novo e o melhor, você mesma pode fazer um lindo penteado? Vou te apresentar essa nova escova tecnológica maravilhosa, mas não se esqueça de curtir e se inscrever. Poupe seu tempo, tenha cabelos lisos, brilhantes, sedosos e saudáveis duas vezes mais rápido com apenas uma passada. A escova alisadora de cabelos foi especialmente desenvolvida para facilitar totalmente a sua vida, graças a sua tecnologia de alisar cada mecha do cabelo de maneira individual e ao mesmo tempo, sem causar danos aos fios. Poupando seu tempo para que você possa aproveitar ainda mais o seu dia estando sempre arrumada, com os cabelos lisos e alinhados de forma rápida e prática, em menos de 20 minutos. E o melhor ainda é o preço, que você não vai acreditar, ter uma tecnologia desse naipe por apenas um precinho que cabe no seu bolso. Então, tá esperando o quê? Aproveite que é por tempo limitado, basta acessar o link que facilitei pra você na descrição, corra e boas compras!